e agora a gente vai ter a doutora pet exatamente pessoal esse quadro estava durante a semana a gente fez questão de pegar esse quadro que tem tudo a ver com tudo em dia a doutora pet ela vai trazer informações bem legais você que tem o seu cachorrinho ou seu gatinho o seu pet e você decide sair da praia não é simplesmente fácil você pega simplesmente sair a doutora pet vai trazer informações bem legais a respeito que você deve fazer o seu cachorro a preparação pra ir à praia vamos lá doutora jaqueline felipeto conosco agora olá pessoal o assunto de hoje é pets e praia existem alguns cuidados importantes que você deve ter se quiser levar seu bichinho de estimação na praia os principais são não é o exe ea santa a pílpida cílpida eu tenho um tênis ao eis bernambu e e aí e aí e aí animais idosos sofrem desidratação rápido no calor então cuidado redobrado com eles animais tosados devem passar protetor solar específico para pets principalmente nas áreas desprovidas de pelo como o focinho e a ponta das orelhas evite correr e brincar com a temperatura estiver muito alta porque eles podem correr o risco de desmaiar ou até sofrer um infarto fulminante devido ao calor levar sempre o animalzinho com identificação caso ele se perca será mais fácil encontrá-lo vacinação e vermífico tem que estar em dia pois os pés podem transmitir o bicho geográfico através das fezes sendo as crianças as mais prejudicadas caso seu pete tem um problema de pele que ele não deve ir à praia pois a sarna e micoses podem ser transmitidas para seres humanos com facilidade os filhotes também devem ficar em casa pois ainda tem imunidade baixa é importante lembrar que algumas praias não aceitam animais de estimação então você tem que ficar atento nesse detalhe nos estados unidos existem as dog beach que são praias específicas para levar os cães tanto é que existe até campeonato mundial de surf com os pets justamente nas praias da califórnia com essas dicas com certeza você e seu pet vão curtir a praia com mais mais tranquilidade espero que tenham gostado e até a próxima obrigado doutora jaqueline felipeto com o quadro doutora pet e aí e aí e aí e aí e aí e aí